Esse é o quadro Léo e Mamura Responde em Tempos de Isolamento Social e hoje falarei sobre como é possível viver o Kung Fu nos tempos atuais. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira Jornada Kung Fu porque quero te convidar para participar de um evento online muito especial onde irei compartilhar a minha experiência no cultivo permanente da Inteligência Estratégica em Momentos de Crise. Esta jornada será realizada de 20 a 25 de agosto de 2020 e será 100% gratuita e online. No dia seguinte, no dia 26, teremos uma live especial com uma grande surpresa para você. Mas apenas você que participou dessa nossa primeira Jornada Kung Fu. Outra coisa muito importante a ser dita é que esta jornada ficará disponível somente uma semana. Não perca esta grande oportunidade de participar. E a pergunta de hoje é de Jorge Júnior. Mestre, como podemos encontrar espaço para o Kung Fu em meio a tanta correria nos tempos modernos e tecnológicos? Por favor, traga a família para o Rio Grande do Sul para que nós, gaúchos, possamos nos juntar e fazer parte não somente da família mas das ideias e conceitos do Kung Fu. Fica aqui meus parabéns e gostaria muito de ser um discípulo. Jorge, antes de tudo, agradeço aí a sua manifestação. Agradeço o seu interesse e sem dúvida nenhuma, na primeira oportunidade, desejamos demais levar a nossa família para o Rio Grande do Sul, visto que sabemos da seriedade dos gaúchos e como que eles são dedicados para que possam, com isso, nos ajudar a promover, a salvaguardar essa ideia de Kung Fu que você está mencionando. Aliás, esse é um grande desafio. Como é que nós vamos viver o Kung Fu onde o tempo oportuno, o momento oportuno é tão importante? Num clima, num ambiente de correria, num ambiente de grande movimentação, não só física, mas também tecnológica, digital, como você observa muito bem através da sua pergunta. Então, vamos supor que toda essa correria, toda essa situação, esse desafio que nós temos agora, nos tempos atuais, fosse o nosso adversário. E aí, nós temos uma fala do pensador Moisil Sampo, que fala o seguinte, Indip Waisai, que quer dizer o seguinte, o potencial é constituído pela adaptação que nós fazemos com relação ao oponente. E quem que é o oponente? É a correria, é justamente essas questões tecnológicas. Como é que nós vamos nos adaptar a esses tempos e a esta nova maneira de nos comunicar, fazendo uso do Kung Fu? Jorge, é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Por isso que é interessante observar como que eu posso fazer uso desse potencial que o meu adversário, que o meu oponente oferece. Em chinês, o patriarca Muayat chamava isso de Noilek. Noilek é fazer esse uso do recurso que está externo a nós. Por isso que nós falamos Noilek. Noi quer dizer interno. Ilek quer dizer força, recurso. Ou seja, quando nós usamos o Noilek, ou seja, a força externa, então parece que nós não estamos fazendo força. Por isso que parece que é algo internalizado. Então, o grande desafio, Jorge, é exatamente esse. Como que através da tecnologia, através das mídias sociais, através do processo digital, nós podemos esclarecer as pessoas com relação ao Kung Fu. Temos que lembrar que a noção de Kung Fu, principalmente no seu sentido amplo, é muito difícil de ser compartilhado. E é muito difícil de ser entendido. Então, por que nós não usarmos esses canais tecnológicos para que nós possamos explicar melhor para as pessoas do que se trata, para que pessoas como você, que está sensível a essa mensagem, possa com isso fazer um movimento, aí sim, real. Um movimento onde você vai fazer um trabalho de relação humana. Porque, afinal de contas, o Kung Fu é coração para coração. Então, é nesse sentido que nós podemos desenvolver aquilo que nós chamamos de vida Kung Fu. Porque assim, nós vamos trazer, nós vamos municiar as pessoas de uma condição e de uma percepção, onde elas vão poder apreciar, mesmo na correria, como você está falando, a correria dos tempos modernos, são palavras suas. Então, quando você tem essa correria, você começa a se ajustar a ela, ela deixa de ser correria. Então, você começa a administrar o tempo de maneira mais sofisticada. E essa maneira mais sofisticada é que vai permitir com que você perceba o momento oportuno. Para o que? Desfrutar das coisas que a vida está te oferecendo. Em outras palavras, aqui você, então, vai viver a vida Kung Fu no seu sentido mais amplo. Gostou desse vídeo? Se sim, deixe seu like. E assim poderemos produzir novos conteúdos para você. Ah, caso não tenha se inscrito no nosso canal, não se esqueça de fazê-lo. Quero agradecer Jorge Júnior por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.